Você já estava fazendo alguma coisa e no meio pensou Eu não me sinto capaz É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no nosso quadro F5 Existe uma tendência universal no ser humano de esconder as suas fraquezas Estamos tristes, mas mostramos rosto alegre Queremos chorar, mas guardamos as nossas lágrimas Sentimos-nos oprimidos, mas aparentamos sempre estar no controle Procuramos sempre convencer os outros de que tudo sempre vai muito bem E tudo isso revela a importância que damos à imagem que os outros têm de nós Desejamos que nos vejam como vencedores com objetivos claramente definidos na vida Por isso resistimos a todo custo revelar a nossa verdadeira condição de seres frágeis Vamos parar por um momento e se lembrar de alguns personagens bíblicos Você consegue pensar em alguém que foi usado graças a sua força e virtudes? Abraão era um ancião incapaz de gerar filhos José foi escravo e abandonado num cárcere Moisés era um pastor de ovelhas e gago Gideão era o menor de sua casa Davi era um simples pastor de ovelha Neemias era um copeiro do rei Jeremias era jovem e inexperiente João Batista era um desconhecido que morava no deserto Os discípulos, simples pescadores, homens iletrados, sem nenhum preparo Paulo foi deliberadamente enfraquecido pelo Senhor por intermédio de um espinho na carne que o atormentava Todos eles, sem exceção, foram úteis porque permitiram que as suas fraquezas fossem o meio pelo qual Deus demonstrasse a sua glória Não ignore as suas fraquezas tentando se fazer de forte porque assim Cristo não poderá manifestar o seu poder Aprenda com as suas fragilidades Elas são na verdade a porta para que Deus manifeste todo o seu poder e toda a sua glória na sua vida E você, tem sentido incapaz ou pequeno demais? Deus nunca buscou os mais capazes ou mais confiantes em si mesmo Deus sempre procurou por corações dispostos 2 Coríntios 12,9 diz A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Deus Opoio RX Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 4 Tipo 4 Tipo Obrigado.